É muito bonito, eu também gosto, também gostei, também gostei, muito legal, muito legal. Nós vamos aprender agora a fazer... Oh, o Leonardo tá forte, Leonardo, essa pedra é pesada. Porque senão o liquidificador não cabe aqui, que não liga aqui, tem todo um... Ah, verdade, eu faço até aqui, ó, pra te ajudar. Não é? Eu esqueci desse detalhe. A gente esqueceu desse detalhe, que vai ter que estar ligando. Que se a pedra fica muito ali, é... Nós vamos fazer... Nós não, Leonardo, vai nos ensinar a fazer... Nossa, vai me ajudar também, ué. Eu vou ajudar. Vai. A fazer... Olha que chique, isso aqui é importante, sabia? Muito legal. Quando vai montar a mesa, é pra saber que copo que eu bebo, exato. Também acho, também acho, aí cada um é pra uma bebida. Interessante isso aqui, Leonardo. Bom, né? Boa. Brinks. Drinks. Para o final do ano. Drinks. Duas, ó, vou fazer duas águas saborizadas, sem álcool, bem gostoso. Tá lindo, que são aquelas que estão ali, né? Bem diferente, uma de frutas vermelhas, uma bem cítrica, né, com limão. Vou fazer uma bebida que eu amo, que é um clericô, que é a base de vinho branco. Muito refrescante, muito mesmo. É uma bebida de origem francesa, mas se consome muito aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai. E no Portugal, acho que eles fazem também alguma coisa assim. Também, também. Ela é uma... Ela é muito tradicional, né? Ela foi criada na Europa, mas ela é muito tradicional aqui na América do Sul. Legal, né? E tem até um champanhe que chama alguma coisa assim, não tem? É, e é vive clicou. Vive clicou. Vive clicou. Que realmente é um champanhe muito bem, Leonardo. Tá manjando. O que é isso? O que é o que? O que é o que? Eu sabia que esse negócio era de chique. É, vive clicou, vive clicou, vive clicou. E é bom mesmo. Então, vamos. Bora lá. A Andresa falou que não pode ficar falando muito. Vive clicou bem porque eu não compro, porque é caro. É caro, né? É caro. Eu já fiquei sabendo que é bem caro mesmo. É caro, custa uns 600 reais a cara. Ah, vai, Leonardo. Hã? Mas tem mais caro. Vamos fazer esse aqui, ó. Tem mais caro. Vamos fazer esse aqui. Ah, esse aqui é show. Ótimo. Águas saborizadas. Limões. Limões. Três litros de água, dois limões sicilianos, dois limões taiti e duas laranjas. Ah, é simples assim. Mole. E pras frutas vermelhas, três litros de água, uma caixa de morango, uma pitaia vermelha, uma caixa de mirtilo e hortelã a gosto. Isso. Simples, sabe? Pra deixar a água saborizada de frutas vermelhas desta cor, tem que ter a pitaia. Porque é ela que vai dar essa cor bonita. Se não tiver a pitaia, não fica dessa. Ela fica, mas ela fica... Ela fica meio pálida. Isso, exatamente. Fica parecendo a de limão. Mas a de limão é legal parecer assim, porque é de limão. É de limão, exato. Agora, quando você põe frutas vermelhas e não coloca uma frutinha que vai tingir, ela não fica tão apetitosa assim. Bom, vamos lá. Muito simples, tá, gente? Pra fazer as águas, ó, como a gente não tem outras refresqueiras, eu vou ensinar pra você fazer aí na sua casa. Água, claro, filtrada de preferência, né? Gelada, Léo? Ah, não precisa. Não precisa? Não precisa. Você pode até deixá-la assim, deixa o gelo ao lado, né? Ao lado. Porque é importante. O importante dessas águas saborizadas, sabe? O que que é? É deixar curtir. Não adianta fazer agora e beber agora. Tá. Não faz sentido, né? Então você precisa fazer o quê? Você precisa deixar ela curtir pelo menos, sabe? Umas cinco horinhas ali. Legal. Tem que deixar curtir. Os sabores tem que soltar aqui, né? Umas cinco horinhas. É bastante tempo. Umas cinco horas. Eu acho legal fazer antes, né? Porque assim o que acontece? Fica soltando o sabor, fica soltando o cor. Pra você ter uma ideia. Eu fiz essa agora e essa aqui eu fiz de manhã. Olha a diferença da cor da água. É. Tá vendo? Porque aqui, ó, ela já soltou todo o líquido, já soltou o sabor da laranja, do limão. Então é muito importante também deixar curtindo bastante, tá? E pra fazer a de frutas vermelhas é a mesma coisa. Olha só, eu vou colocar a pitaia, só pra vocês terem uma ideia, ó. A pitaia, ela já começa a tingir toda a água já, ó. Tipo beterraba. Tipo beterraba, exatamente isso. E se você não coloca a pitaia, não vai tingir a sua água, tá? E aqui, mesma coisa, ó. Morangos, pitaia, mirtilo. Ah, mas e depois? Eu faço o quê com essas frutas? Vou jogar fora? Não. O que faz, chefe? Come. Ah, tá. Né? O que faz, chefe? Come de boa, faz uma frutinha, saladinha de fruto, ó. Aqui que beleza, ó. E come, bem bom, gostoso. Só vai estar na água? É. Bota umas folhinhas de hortelã e mesmo jeito, tá? Tem que deixar curtindo. Se não deixar curtindo, não faz sentido nenhum. Você não vai ter aquele sabor, tá? Bem tranquilo, bem fácil. Isso aqui é muito legal pra você fazer na entrada da sua festa. Ai, fica bonito mesmo. É um welcome drink, que a gente chama, né? Um bem-vindo. Bem-vindo à minha festa. Olha como eu cuidei de você. Olha como eu tô sendo carinhoso com você, né? Eu cuidei de todos os detalhes. Então é muito legal ter esse tipo de água ali pra pessoa se refrescar antes de entrar na festa. Não é uma água pra você ficar tomando, como se fosse uma garrafinha de água. É só pra você mesmo fazer um welcome drink ali, pra você ficar mais refrescado. E sabe o que é legal, chefe? Dá pra usar isso aí também em quem tem um estabelecimento. De repente, por exemplo, né? Um consultório. Um salão de cabeleireiro. É, um salão de cabeleireiro. É legal também. Você que faz unhas. É bonito deixar ali. É isso aí. Ai, qual que você quer fazer agora? Mimosa? Vamos de mimosa? Mimosa. Mimosa é legal. Mimosa é muito bom. Gosto bastante. É um drink famoso, muito famoso. Ele tá entre os principais drinks do mundo, né? Que a gente tem uma associação que chama IBA, International Bartender Association. Olha! Que é o que regulamenta os drinks no mundo inteiro. Por exemplo, se você vai tomar um... Se você vai tomar um drink Manhattan, por exemplo, no Brasil, você tem que tomar o mesmo Manhattan fora do Brasil. Qualquer outro país do mundo. Ah, que legal. Então, aquilo é o que padroniza os drinks. E o único drink brasileiro que tá na IBA é a caipirinha. A famosa caipirinha, né? Que demais, Léo. Então é importante, tá? Tá. Então, ó, vamos abrir aqui o espumante. O correto do espumante abrir é sem barulho. É sem barulho? Sem barulhinho. Não é chique, não. Não é fazendo barulho? Não é chique? Porque mostra ostentação, fala. Então você não pode, né? Você tem que abrir na manhinha aqui devagarzinho, só fazer um... Mas o mais legal é com barulho, né? Claro. Quer com barulho ou sem? Ah, não sei. Agora eu fiquei sem graça de pedir com barulho. Eu vou fazer com barulho, ó. Vamos de barulho, ó. Que a gente é médio. Aê! Foi que foi. E essa aqui nunca mais acha. Essa não acha mais, né? A gente é médio chique. Essa não acha mais. Nossa, isso aí é cristal. Fiz até barulho. Cristal. Deixa a cristal saber disso. Abraça aí pra champanhas cristal, quiser patrocinar a gente, a gente também adora. Bom, mimosa é muito fácil. Eu falei pra você, é uma bebida de café da manhã. Essa aí era da Copa, Léo? Não. Parece a Copa. É, parece, mas não é não. É uma comemorativa aqui, ó. E você sabe que os espumantes brasileiros são os melhores do mundo, né? É, Léo. São os melhores do mundo. Gente, se você pegar um espumante nacional, esse que vende no mercado, custa 30 reais, é muito melhor que qualquer outro espumante do mundo. Aqueles igual o do salto, do sapato? Exatamente. O saltão? Se você pegar essa linha... É boa. É muito melhor. Ah, vou pegar o não sei o quê. Espumante brasileiro é um dos melhores do mundo, tá? Legal isso. Boa dica, Léo. Mimosa é o seguinte, Ab, ó. Uma parte de suco de laranja. Tá. Pra mim, pra você. É, eu vou experimentar a água ali. Uma parte de suco de laranja. E uma parte de espumante. Aqui, ó. Isso aqui, gente, é puro frescor. É refrescante, é gostoso. E é esse que é legal servir num casamento sábado à tarde, Léo? Esse é muito legal pra servir num casamento sábado à tarde, exatamente. Sabe que eu trabalhei em um hotel muito chique em São Paulo, durante muitos anos, e a gente servia no café da manhã, Mimosa. Ah, é? É muito tradicional servir num café da manhã junto com peixes defumados, por exemplo, salmão defumado, é bem comum. E é muito gostoso, refrescante. E eu já fiz também a Mimosa, Ab, com gelos de suco de laranja. Ah, é? Então, se você quiser pegar o suco de laranja e transformar em gelo, também é legal. Coloca nas tacinhas de espumante, ó, é muito legal, super chique, nada caro, viu, gente? É o que eu falo, pra você ter bom gosto pra fazer as coisas, não precisa ser rico. Não precisa ser rico, não, aqui não tem nada caro. É um espumante super barato, um suco de laranja que eu mesmo fiz, e transformei aqui num drink top. Que demais, gostoso, refrescante. Que incrível, que fica. Não fica bonito, Ab? Fica bem legal, né? Eu amei, vou beber. Então tá aqui, a Mimosa, com um pouquinho de espumante. E o legal da Mimosa também é escolher a uva certa pra fazer a Mimosa. Eu gosto de fazer com Moscatel, que é um pouquinho mais adocicado. Como o suco de laranja é natural, não é tão doce, é mais ácido, eu prefiro utilizar a uva Moscatel. Então quando você for comprar na gôndola do mercado, pegue qualquer espumante nacional, Moscatel, que vocês vão acertar, que não tem melhor, tá? Tá entre os três melhores espumantes do mundo, o brasileiro, viu? Tá pensando aqui, a gente é bom. Muito bom. Então tá aqui, essa é a Mimosa. Vamos fazer agora o Clericô, que é esta maravilha também, que eu também gosto, super refrescante, que é este aqui, que é a base de vinho branco. Vinho branco, várias frutas, vai um pouquinho de licor de laranja também. Super fácil, não tem segredo, este aqui você mistura tudo. Parece vinho quente, lembra do vinho quente? Parece vinho quente. Parece um pouquinho do vinho quente, né? Mas mesma coisa, gente. Deixe curtindo isso aí um pouquinho, tá? Pra pegar mais sabor. É, pra pegar mais sabor, é importante deixar curtindo um pouquinho, ó. Deixa eu servir este aqui pra você. Que chique. Qual taça que serve, Léo? Este aqui eu vou pro lado da gente fazer, porque eu vou fazer a marula pra gente, que é legal. Ó, vou colocar aqui um pouquinho pra você. Esse, minha gente, é uma garrafa de vinho branco, duas xícaras de frutas frescas, né, da preferência. Aí, gomo de laranja, morango, maçã verde, uva verde. Duas doses de licor de laranja. As receitinhas vão estar todas no Instagram, tá? Gelo picado e açúcar a gosto. E quanto tempo deixa, chefe, mais ou menos? Esse aqui, Abel, pode deixar pelo menos uma hora curtindo, tampado. Tampado. Porque senão ela evapora o álcool. Então é bom a gente fazer tampado, tá? Que delícia. Faz e deixa tampadinho. Deixa eu pegar uma colher, porque eu vou colocar um pouquinho de fruta aí pra você também. Eu bebi já água, eu achei ela uma delícia. Boa, né? Refrescante. Bom, né? Ó, vou pegar aqui. Ela tem o cheiro do morango. É, fica muito bom. Ó, um pouquinho de fruta pra você. Nossa, tem um negócio cheirando tão gostoso aqui. Deve ser baunilha que você gosta, né? Ó, um pouquinho pra cada um. Olha que bonito fica. Que bonito. Muito legal, né? Muito chique. Parece sangria também. Parece sangria espanhola. É isso, é sangria que eu tava tentando lembrar. Lembra um pouco da sangria, é. E a sangria é muito legal, porque as tapas espanholas, elas foram criadas por causa da sangria. Sangria é um drink, é uma bebida, gente, a base de vinho tinto. É muito parecido com isso aqui. A base de vinho tinto com bastante fruta dentro. E aí por que as tapas, né, aqueles petiscos foram criados? Porque vinha muita mosca em cima. Aí você falou assim, bota um prato pra tampar. Aí botaram o prato pra tampar. Aí você falou assim, vamos botar o que em cima do prato? Ah, vamos botar uns petiscos. E aí as tapas espanholas, tão famosas do mundo, foram criadas a partir deste momento pra reaproveitar os pratinhos em cima. Olha que legal. Uma coisa vai tampando a outra e vai fazendo. Adorei, Léo. Agora vamos para o mais delicioso e cremoso, que é a famosa amarula. E amarula, pra quem não sabe, é uma fruta, não é uma marca de bebida. Ah, não é a marca, né? Não, é uma fruta de origem do continente africano, que é uma fruta que ela é tão doce, Aby, que ela fermenta no próprio pé. E quando algo doce fermenta, ele vira o quê? Vira álcool. Quando a uva, porque a uva que se faz vinho é extremamente doce. Então quando ela fermenta, ela vira álcool. Normalmente é dessa forma. É a fermentação, gás carbônico, enfim, é todo um processo químico. Às vezes os animais comem essa fruta tão doce, que eles acabam até ficando meio zonzo, assim, porque ela tá com um certo teor de álcool na própria fruta. Interessante, né? Muito legal. Para fazer a amarula. Vamos lá. Um leite condensado, um creme de leite, caixinha. Leite condensado. Hum, tá aqui. Nossa, que delícia. Receita de família essa aqui, né? Um creme de leite. Liguei para minha mãe. Mãe, como é que é a receita? Ela, peraí que eu já te falo. Ela me mandou um áudio. Ai, que bonitinha. Obrigado, viu mãe? Duas colheres de chocolate e aí eu uso o quê? Chocolate? Chocolate. Chocolate, chocolate. Não achocolatado, porque tem bastante leite condensado já, né? Sempre o chocolate em pó, de preferência 100%. Tá. Melhor aí. Duas colheres de leite em pó. Nossa, que delícia que é isso aqui, Brasil. Ai. Você deixou por último. Uma colher de baunilha, que é o que tá cheirando aqui. Baunilha, foi. E 300ml de conhaque. É com conhaque que faz. É com conhaque, é. Aí não tem jeito, né? A gente tá falando de uma bebida alcoólica. Mas dá pra eu não usar? Dá. Mas não vai ser... Tudo dá pra você fazer sem álcool. Sem álcool. Ah, eu quero fazer o clericô. Faz com suco de uva verde, que você comprou no mercado. Faz, pra dar aquele... Só pra falar que é. Dá pra fazer também. Dá pra fazer esse aqui? Dá. Ah, faz com água com gás. Quem não toma álcool, dá pra fazer. Na minha casa, eu gosto de beber bastante drink. Eu e minha esposa, a gente gosta bastante drink. As meninas também gostam, mas pra elas a gente faz sem álcool. Sem álcool. A gente faz o mesmo drink, só que sem álcool. Boa. Geladeira. Esse aqui tá bem geladinho. Vai direto pra geladeira. Direto pra geladeira. E a gente serve agora. Olha que beleza. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Que bonito. Eu vou experimentar um desse aqui, pode? Pode. Vou experimentar um pouquinho. Aqui, olha a cremosidade. Cheiroso. Olha só. Nossa, esse aqui é muito bom. Parece agunha com gás mesmo. É, beira da piscina, aquela coisa toda, né? Muito fresco. Não que a gente vá ter isso este ano, mas a gente quer que você tenha isso. A gente tá igual aquela atriz. Marjorie, este ano não. Este ano não, exatamente isso. Só o ano que vem. Boa. Vamos brindar com o que aí? É, acho que eu quero experimentar desse aí também. Vamos ver esse aqui, ó. Olha que delícia. Nossa, muito cheiroso. Ó, ó. Bom, né? Fala a verdade. Vamos ver esse aqui. Nossa, que gostoso. Cremoso. É uma delícia. Muito bom, Leonardo. Fala aí o Réveillon, como é que vai ser? Nós vamos arrasar. Animadão. Adorei. O Réveillon vai ser animadão. Todo mundo vai beber hoje aqui, tudo por minha conta. Viu? Avisa lá. Por sua conta? Avisa o Recursos Humanos que eu liberei. Ah, entendi. Tá tudo liberado. Adorei. Gostou? Adorei. Legal, né? Colorido, fica bonito na mesa. Diferente. Adorei. Gostei, Leonardo. Gostou mesmo? Muito. Que bom. Se você quiser saber mais receitas, depois pergunta pra gente, que a gente tem o ano inteiro que vem. Sabe que eu acho que a gente podia dar dica pras pessoas? Às vezes a gente quer presentear alguém, principalmente em épocas de festa e tal, a gente quer dar um presente, e fala assim, ah, fulano gosta de um vinho. O que a gente escolhe? Ensina a gente depois. É legal, tem muita tática boa, coisa facinha. É, boa. Porque em todos os mercados tem vinho hoje, né? Então é legal, eles dividem por país, assim, é muito interessante. Só pra gente saber o que que é. Tem muita dica boa e fácil. Tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.